20 mil 20 mil Quem bate 10 Fábio Maracajá tem saída Branca mata duas Dois abraços Aí tem partido Deixa eu colocar aqui A informação é pra você Fábio Maracajá Brinquinho Tem todo sem imaginar Agora deixa eu dar um cortezinho ali Porque eu tô É Deus me livre Rapaz aqui tá complicado E mesmo na outra câmera Pra gente conseguir pegar um ângulo ali Bonzinho Não tá fácil Força Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora todo mundo com duas câmeras Então você imagina a disputa de espaço Como é que ficou gostosinho aqui Viu Tem só uma mesinha ali Que dá pra gente colocar O Vagnão vai colocar bem ali Em cima do placar Como é que o cara vai virar o placar Então aqui nós dá um cortezinho Se o Vagnão estiver na frente Nós pega a jogada Deixa eu ver Meu Deus Dá pra ver É porcaria nenhuma Tá bom Um pouquinho pra cá Vamos ver aqui Fábio Maracajá Tem bate dez Homem tem Todos os partidos Que o cobrador ensinou pra ele Falou Moleque Pega esses partidos aí Que você vai conseguir Arrumar jogo Cozido Bom Entre aspas é cozido Um jogo desse aí É só o seu caminho Esse fiozinho só Atrapalhando Só esse aqui Muito obrigado Viu o Vagnão tentando montar A segunda câmera dele A minha já tá Em pleno funcionamento Pode só fazer o jogral Deixa eu zerar o placar Perdão É tanta informação Tanta coisa a se cuidar aqui Que Pronto Zerado Rapaziada Agora só A gente pegar o jogo Tem mais de vinte mil De apostas Viu a mesa forrada O Fábio pegando Os partidos aqui Grande Um partido grande Pra ele Acho que não cabe Nem na descrição Do nosso Do nosso texto Que anda na tela Vê se dá pra gente dar um corte Aqui Vê se o Vagnão Aí ó Aí a câmera do Vagnão Vai ficar na frente Aí não né Vagnão Esse segundo é a minha câmera Vagnão Ô Vagnão Você cegou a minha Agora sim O Vagnão cegou a minha Claramente cheguei primeiro De que ele lá Ele tem que arrumar Uma outra forma De colocar dele Sem cegar a minha 0x0 É isso? Não 1x0 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 pro Fábio Maracajá 1x0 pro Fábio Maracajá Que tava aqui Dendo uma olhada O que o Vagnão Tá fazendo ali Uma verdadeira zorra Aqui A minha como tá? Quando você entra Aí você fecha Como? Aí você fechou A imagem da minha Assim não dá pra baixar um pouquinho Deixar mais baixa Que a minha não? Não A minha não tá pronta Não dá Porque eu vou tentar Fazer Você tá filmando de lado Tem outro jeito A nossa relação Tá precisando subir A vontade do banco Está precisando subir 1x0 o Fábio Maracajá, rapaziada 1x0 o Maracajá Olha lá que beleza, hein Ainda bem que a gente tem a nossa segunda câmera Porque o tanto de gente que passou aqui na frente agora Embaçado, embaçado Julio Nascimento ao vivo Salve, Mastec, Rosivaldo do Espaço Primo de Sorocaba, São Paulo Que bairro é esse torneio? Estamos na rua Eita, peraí Estamos na rua Luiz Costa Coimbra 282 Aqui em Vila Angélica, viu, meu amigo Rosivaldo Vem pra cá, meu filho, vem pra cá Bado Cabeção 1x0 pro Fábio Aqui tá o Thiago na nossa frente Obrigado, Thiago, pela gentileza, ele tá na nossa frente Desculpa, cara Esquenta não Ainda bem que a gente tem duas E aí, o Fábio 1x0 pro Fábio, mas Não tá Não tá Não tá Não tá fácil Aqui o Brinquinho Joga muito tempo aqui nessas mesas de São Paulo Mas o caminhão de partida que ele tá dando pro Fábio Maracajá É um absurdo, viu gente É partida até de óculos Não, meu Deus do céu Brinco acaba de dar azar aqui Deixou a bola boa Ainda bem que ele matou a primeira bola Ó, o Fábio vai de telefone, hein Vamos ver se os telefones do Fábio tá Pegando bom sinal Ah, escapou O Brinquinho comemora-se Como se tivesse feito um gol ali nesse exato momento, hein Porque Se é qualquer outro profissional de sinuca Ele não teria escapado Da cara do Maracajá Já soltou da tola Valeu, Rosivaldo Vem pra cá Conhecer a gente aqui A gente tá aqui até Quarta-feira, se eu não me engano, tá bom Com os partidos que ele tá levando aqui, gente Tem sim Viu, João Batista Os partidos que ele tá pegando aqui Tá Tá igualando as forças, né Porque pega duas cegas Branca Mata duas Eu não sei se ele tem a saída Ah, ele tem a saída também, se eu não me engano Mas eu não coloquei a saída, não E aqui o bom é os espaços Pra você conseguir filmar Tá bem gostosinho, viu Um aperto legal Opa, cadê nossa câmera? Meu Deus Aqui Pronto Vamos um tapinha de lado ali Cortamos pra outra Não perdemos o lance O Fábio tem o direito de cegar Assim ele o faz, ó Não sei se ele pode deixar pra dar Pra dar prego dentro da boca, né Com o cobrador, normalmente Quando ele pegava esses partidos Ele Ele não Não podia cegar dando o prego, né Continuando na câmera de lá Pelo jeito a filmagem vai ser toda daquele outro lado Viu que esse lado de cá tá Tá complicado O briquinho é um ninja da ação Um tapinha Escora a bola lá embaixo E cadê o Maracajá? Voltou Jogão pra vocês aí nessa noite de sábado Parece que não vai ter a presença de Michael Teixeira de Freitas Mas há informações que pode ter o jogo do rei Eu vi uma Eu vi uma Só aqui embaixo Eu vi uma só Ah, então foi dois Isso, isso Eu vi um só É isso que eu tô falando O Fábio cegou duas Ó, o Fábio tem as brancas, não perde Ó, o Sérgio Então ali a treta toda É porque o Fábio cegou duas vezes, né E se ele cegar mais um Ele perde Um a um Então rapaziada Pode ser que saia o jogo do rei com o cobrinha, viu Pode ser A rádio peão informando aqui Pode ser como apareça aí Seria legal pra gente aí tá Capitão Salve Lucas Lima Paiva Salve toda rapaziada que tá com a gente aí Vamos ler aqui os apoiadores do canal Nosso querido Vicente de Castro Mandou dois reais em apoio a gente Valeu Vicente Obrigado pela gentileza Fala em apoio ao canal Rapaziada, os links dos nossos patrocínios Também aparecem lá no No chat, tá bom Nat Bote coloca lá o link pra vocês também Pra que você possa Chamar aí os serviços Então a gente deixa disponível aí também no Nat Bote No chat, beleza Isso, ele cegou duas vezes Só que eu tinha visto apenas uma, né Porque aqui eu tenho que inclinar O rosto pra ler o chat E eu acabo não pegando Todas as jogadas, né Mas ainda bem que deu tudo certo O Brinquinho realmente tem uma memória espetacular Lembrou ali da cegada do Fábio Maracajá E tudo resolvido Pois é, Alcides Diz que ele parece que vem hoje aqui Não é certeza, né Mas há informações que ele possa aparecer Pra rasgar os jogos aqui Pelo menos pra Enfrentar o Cobra d'Água Hoje aqui na Na Grande Surocaba Ei, Fábio Por isso merece as partidas O Maracajá Uma bola açucarada ali Ele não conseguiu executar Aí o Brinquinho vai Vai jogando na defesa ali Comemorando ter escapado dessa aqui, viu Fábio que também gosta do joguinho de sinuca Gente, o pessoal fala Quanto mais você treina Ou seja Quanto mais você joga Melhor fica, né E talvez falte isso aí Pro Baianinho O Rei Voltar aí aos bons jogos Que Ele fazia há um bom tempo, né Hoje ele quase não Não tá nos botecos Mais rasgando os jogos Que nem fazia antes, né E isso acaba Tirando um pouco das forças O O jogo cai mesmo É diferente ele enfrentar Por exemplo, o Chuck Que tá 24 horas A cada 24 horas Joga um desafio, né Aí você vai afiando E vai ficando forte Mas aí Aí, ó E o Coelhinho Ficou firmando aqui Que o Baiano tá chegando Então o Rei tá chegando aí Aí o bicho vai pegar Vai pegar fogo Confirmado aí, viu Olha, ó Fábio disse que a bola passa, né Que ele não pode dar esse prego Não pode cegar essa bola Escondendo a branca Por isso que o Brinquinho Discute com ele aqui Que ele não pode esconder essa branca A branca tem que passar, né Que ele pode cegar Mas não pode Esconder a branca Ou seja, não pode tirar da visão do brinco É muito partido Deus me livre É partido demais, viu, gente Saída branca Mata duas E os pula Jogo de 20 mil Pra quem bate 10 Um a um Acredito que o jogo Tá disponível lá na Beto Sinuca Até quem faz Seis paradas Acredito eu, né Pois é, Lucasinho Informação quentíssima O rei tá vindo pra cá Que é a forra com cobrinha, viu Ó, o Fábio quer dar outro prego No Brinquinho Dentro da caçapa Que o Brinquinho falou Não, aí não, nego, véi Aí você está dando Um mil a gato Meu bagaço aqui Um a um E o Fábio querendo pegar as apostas Aí chegou o Leão da Montanha Betinho de Curitiba Chegou por aqui Mais um que gosta De rasgar os jogos Betinho chegando de Curitiba Da última vez Betinho veio de Camaro Hoje Espero que ele tenha vindo De que? De Audi A 18 É bem verdade, viu, Moçada Que é que os locutores Não podem opinar mesmo Pois é, né Veio o tiro do Maracajá Linda a bola do Maracajá Bem matada essa bola Passou um cajinho Não conseguiu pegar a bola 3 Ainda bem que temos uma câmera Posicionada lá do outro lado É assim a gente não perde aqui A destacada Mesmo que dê um lagzinho Mas a gente consegue Pegar todas as jogadas Menos nesse caso Quando fica os dois na frente, né Alô, Cobá É uma lavagem Vai acabar Cobá põe no pó ali Acabou Meu Deus Pra ver nenhuma das duas Tem que ter três câmeras, viu E aqui o Colibri Sofrendo calado Tentar ganhar do patrão Ganhou a primeira de numerada E agora tá disputando A de três bolinhas Seis a três pro patrão Colibri disse que ia dar uma surra No patrão E tá sofrendo calado ali, viu Achei que o jogo era mais roubado Ô, Cid Na verdade o Maicon Parece que não vem, viu E eu fiz a arte aí Com a presença do Maicon E aí vou ter que depois trocar E colocar do Baianinho No lugar dele lá E parece que ele tá de De descanso, né Viajou bastante esses dias E parece que não vem pro evento É, tô vendo aqui Seis a três Eu não sei quantas que bate lá Mas Patrão matando as bolas Na cabeça do Colibri Rapaz, como é que pode Uma coisa dessa Jamais Eu acreditaria que o Colibri Consiguesse Sofrer na mão do patrão Pronto Saiu da frente Nós libera aqui a câmera Pelo jeito aqui O jogo vai demorar Viu, gente Mesa tem bastante defesa E pelo jeito Os homens vão esticar Aqui até Até mais tarde Aqui Tá a osso o bagulho E tu tinha ido aonde Que eu nem vi Dá uns dois Olha o Japa aí O Japa é sempre bom Dá um aí O Mazitec Parei pro Mazitec Mando mensagem pra ele Rapaz, é difícil Pra mim responder Só de onde? No WhatsApp Quando você foi pro Júlio Lá você falou Vou dormir aqui Já faço vídeo pra você Acabou de dormir Eu tô esquecendo Mara, eu tô em 155 minutos Sabe se nunca Não, mas vai com o tempo Tem mais uns 8 ou 9 A gente tem família Mais um segundo jogador Aja Grupo Eu tô no WhatsApp Eu tô pronto pra fazer Os bagulho de aposta Aquele tão, mano Os caras ligando Mandando mensagem Mandando um salvo Mandando um beijo Chama minha tia Fala pro gato Fala pro gato Fala não sei o que É muita gente É muita gente 2x1 pro Maracajá 2x1 rapaziada Eu não achei Quatro dos outros Também não Só tem mais quatro Falou que Falou que tem 60 reais De crédito pra mim É Internet 4G Cara, não tem não 60 reais de crédito Isso aí eu gasto Hoje eu gasto 60 reais De crédito É 2x1 Pô, Fábio Maracajovski Partido é muito grande Pro brinquedo Tá louco E ali chegou Ó, tava de passagem Já saiu o polaquinho Tirou o primeiro Oi, jacaré Tirou o primeiro partido O brinquedo E ainda deu sorte Acabou dando um prego No Maracajá Dentro da caçapa Ali não dá pra ver aqui O Fábio deu direito Opa, a bola não saiu Ah, tem uma descaídinha Péssima ali E pode pôr até a mão na bola Eu nunca vi esse partido De poder colocar A mão na branca Primeira vez que eu Que eu vejo esse tipo De partido ao vivo Num jogo de três bolinhas O cara conseguiu pôr a mão Na bola E não perder A bagaça Deu tiro do brinquedo Enquanto passa o pessoal Na frente aqui Nossa, mãe do céu Pegou Pegou ruim essa bola do brinquedo Fábio Maracajovski Pode dar uma sapatada Daqui pra lá Vamos ver a mataria Do Fábio Olha, perfeito O Fábio Só que o brinquedo Matou a primeira bola Então o jogo agora Ficou tudo por essa bola Oh, demais Viu, Bruce É saída Branca Mata duas Duas cega E parece que tem Um abraço no final Se o brinco ganhar, viu Doisão Oi Sabe como é que você cresce Fazendo igual eu Você vai lá na operadora Pega cinco chico Gasta mil reais de internet Aí eu não morro de fome Eu tô roteando o meu celular Desistindo do sci-fi Não, eu tô tentando pegar o 4G daqui O que é o aparelhador aqui é? Gingin A tia é boa aqui A tia e a clara é boa Eu acho que é o seu celular Que marca que você vai Seu Motorola A22 Ou Samsung ou Xiaomi Não adianta nada Eita, lá vai o Fábio Maracajá Fazendo 3x1 3x1, rapaziada Lá deu o patrão Lá deu o patrão Meu Deus do céu Um a um agora Anumerado Desmelho Medianeira Paraná Ligada no Mazitec Valeu Adilson Valeu rapaziada Obrigado pela audiência Voadora no like Aquela Voadora com os dois pés no like aí Pra que o YouTube nos reconheça Como um canal Relevante no cenário Da cenuca brasileira Tá bom? Pra que a gente possa investir também Cada vez mais no canal, né? Se que você dá o like O YouTube recomenda pra mais pessoas Com isso o nosso know-how Aumenta um pouquinho E a gente consegue Deixar o canal um pouquinho mais forte Consegue mais patrocínio E conseguimos ir a mais locais Pelo Brasil afora Ai meu Deus do céu Cícero Boa noite Tá comentando Não, aqui tá Só 20 reais, né gente? É uma mexaria Pra entrar no estabelecimento O Brinco bateu a segunda Aqui até os YouTube Pagou os vintão 3x2 A saída de Fábio O Maracajowski Fábio que é paraense E tá viciado Numa sinuquinha, viu? Apertar as calças Porque senão o Maracajá Vai passar o sabão Vai passar o sabão nele Que que é isso O Alcides? Que tipo de Que tipo de De giro é essa Passar o sabão no cara É uma pega meio ruim, né? Aí não, né? Mas aqui passa de gente Viu rapaziada Se não der o cortinho Na segunda câmera Por isso que eu fiz questão De colocar minha segunda câmera Ali mesmo Na lateral Porque senão a gente Não pega Porque o que passa de gente Se olhar na segunda câmera Passando em frente aqui É complicado Tem que ter Obrigatoriamente A segunda Senão não vai Pode ir, pode ir Também agia a dedo Para trocar toda hora Pois é, Adilson Rodrigues Exatamente Outra é Eu esqueci de informar também A partir do momento Que você não dá o like O YouTube não notifica você, né? De um próximo jogo De um próximo evento, né? Então com isso você Não é notificado Porque o YouTube Entende que você Não gosta desse conteúdo, né? Então quando você deixa o like Você faz a A gentileza de Dar um salvo Vai ficar legal A chance do Brinco Matar essa bola Nossa Na seguida Que bola foi essa do Brinco? Bola difícil, gente Bola com o bolão Seguindo Dar um corte aqui Não tem jeito É muita cabeça Para pouco espaço É, pegou ruim ali O brinco dessa bola 3x2 é o jogo Quem tá 100% O pessoal que tá 100% Aí em jogueira E essa é a pessoa Tomando de Brinco Quem tá 100% O primeiro ano O primeiro ano Sonido O pessoal que tá 100% O pessoal que tá 100% Ninguém O primeiro ano Sonido O pessoal que tá 100% Vamos gastar atenção Lá no calão É, primeiro jogo, Azul está lá, gente. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Primeiro que é voltar, já me tranquilo aqui, aqui. Primeiro que é voltar, já me tranquilo aqui, aqui. Primeiro que é voltar, já me tranquilo, já faz isso, por exemplo. É, primeiro jogo, vença aqui. Chance do Maracajá cortar essa bola no meio, hein? Não, não vai ficar mais, não vai ficar mais, não vai ficar mais. Não, primeiro jogo, vença aqui. Olha, o Fábio não pode cegar essa bola, tem que tirar dentro da caça. Primeiro jogo que eu vejo que o atleta pode colocar a mão na bola. 3x2 para quem bate 10, mas o jogo vai longe, viu? Lembrando que depois eu vou cortar esse vídeo e vou postar lá no nosso canal de vídeos, né? Para quem não acompanhou aqui ao vivo com a gente. Olha o brinquedo, estou na frente da câmera, hein? É, na numerada o Colibri venceu, na 3 bolinha venceu o patrão. O bagulho tá louco, viu? Fui 10 reais no Maracajá, na bete. Quem pega lá, olha, rapaziada, mete ficha. Fábio Maracajá. Vencendo 3x2 aqui, viu? Salve, meu querido Pangea. Boa defesa do brinquedo, apertando o Maracajá ali. E aqui vamos para o corte, senão a gente não enxerga nada. Segue a força, perfeito o brinco aqui nessa mesa. Ela é um pouquinho viva. Meu Deus, quase que a descaída pega o Maracajá. E com a gente não enxerga nada. E com a gente não enxerga, que dentro da arena segue o estacadinho. Dentro da arena, só que os que nós arranjamos, por gentileza. A nossa parede é a luz. Até 7h16. 7h16 de Cusminha, pessoal tá chamando lá. Chance do brinco executar aqui e fazer um 3x3. Rapaz, o brinco não foi nessa bola. Jogou com responsabilidade o brinquinho, hein? Falou, não, não vou nessa bola arriscando não. Porque é perigoso ficar embuchada. Mas com essas mesas aqui não é tão mole, viu, rapaziada? Uma mesa de defesa razoável. Oito. Saída branca mata duas e dois cegas. A oito eu comprei aqui. A oito é zero no do meio. Ah, três a dois por favor. Rapaziada, a câmera dois não tá ruim não. Tá bom? Eu dei tudo possível que ela tá boa pra caramba. É a única forma da gente conseguir assistir o jogo. Já que aqui tá... Uma última parte da casa do roman. Oito das parcerias incluímos do bar. Desaperto. Umito das parcerias incluímos do bar. Desaperto. Olha, gente. Obrigado. Muito mesmo. Muito bom. É, pra ver como o César realmente... Caiu. Por isso vai metapurar também? Metapurar também? Beleza. 4x2 pro Fabio. Pessoal, é quem faz três, tá? É melhor assim. Tem gol que a voltada da testagem já vem com um pouquinho. Galera, já me avisa pra dar pra passar pra próxima vez. Boa, galera aí do canal. Se nunca pedi essa cobrinha da senhora passando aqui pra deixar aqui no vídeo. E vamos se inscrever no canal. O Daí Ferreira, qualquer dia desses, quero jogo com esse menino aí, tal de brinquinho. Tamo junto. Salve, Mazatec. Salve, meu querido Daí. Aqui mesmo que você vai arrumar um jogo com ele. Se não for aqui, não é lugar nenhum do Brasil. Agradecer o apoio aí do nosso querido Raimundo Araújo. Obrigado, seu Raimundo. Obrigado pelo apoio. Mandando um cincão pra gente. Maracajá 4x2. Muito partido. Cinco partido. Saída branca mata duas. Dois cegos. Essa é a pergunta que... A região não vai acertar de fora, cara. Vai vir com a dessa bola, né? Se for comprado coisas de fora pra trazer a coisa, o pessoal aí não vai deixar entrar, tá bom? Aqui é outra cultura, né? O cara sai do tempo quente pra vir pro frio. Quatro a dois, quatro a dois, rapaziada. Só os atletas. Só os atletas. Tudo onde eu uso. Quem não estiver jogando pra fora pra fora? Quem não estiver jogando pra fora, tá bom? Quem não estiver jogando pra fora pra fora. Quem não estiver jogando pra fora da área, tá bom? Parabéns, a senhora tem que descontar o teu AD aí, né? A senhora tem que descontar o teu AD aí, tá, né? Seus dois, beleza. Oi, o pessoal foi vibrar ali pro Brindinho fazer o seu tempo. O que é, pai? Laneta é você que manda matar. Manda matar e manda prender. Tá bom assim, Vazitek? Tá bom, Vazitek? Vazitek, meu técnico de som oficial. Agora melhorou a voz do cara. Cuidado com a carteira, tá aí? Voltei, rapaziada. 5x2. Ah, agora sim, rapaziada. 5x2. Não tá fácil aqui não, hein? O negócio tá complicado aqui pro Brinquinho. 5x2. O Fábio ir jogando super bem. Apesar com mil partidos também. Aqui é muito partido. O Brinquinho não tem direito de cometer nenhuma falha. E o Fábio, acho que é das primeiras vezes que ele joga nessa mesa de São Paulo aqui, né? Veja uma mesa nova pra ele aí. Gente, lembrando aqui pra todo mundo que a segunda câmera a gente só usa caso tiver alguém na nossa frente, né? Aí não tem jeito, tem que realmente dar um corte lá pra não perder a jogada. E não tem que ficar pedindo licença pro atleta toda hora, né? Acaba tornando inconveniente demais a gente tá toda hora pedindo licença, licença. Entendeu? Nossa, e o Fábio agora deu uma sapatada toda torta ali. Fechou o olho e desceu o braço na bola. É eu, hein? Nossa, quase que para de frente essa bola, meu Deus. Mas, Tec, parabéns pelas câmeras. Fica show. Boa ao City. É o jeito, viu? Porque senão a gente não pega todas as jogadas. Por exemplo, que tem hora que o cara para na frente, né? Wilson, meu amigo. Quem tá jogando nessa mesa do lado? O Fábio tá muito preocupado. Ah, na mesa do lado tá... Tão tentando matar uma bola ali. É uma bola de tiro que o Radar tá jogando ali. Matar uma bola de longe no tiro. Aquele tipo de bola que o cara pega uma chance, duas, pra matar de longe, né? Beleza? Então é isso daí que tá ocorrendo na mesa do lado. E na mesa da esquerda, é isso? Da mesa da direita tá jogando o Klessin, Mata Colada e Cassiano ali. Cassiano e Cassiotra. E o Descurrei tá chegando, rapazada. O Descurrei tá vindo pra cá. Daqui a pouco o Baianinho de Mauá presente aqui na PSC Sinuquinha Brasil. Vai jogar o desafio com cobrinha. Aparentemente tá vindo. Não... Não dou 100% de certeza. É o que eu ouvi aqui de algum... De alguns populares e até mesmo do Coelhinho de Ubar. Então acho que o rei vem aqui. Daqui a pouco aí vai ficar... Mel na chupeta pra você que tá em casa assistindo, hein? Linda a bola do brinco. 5 a 2, rapazada. 5 a 2. 5 a 2, rapazada. 5 a 2, rapazada. 5 a 2, rapazada. Nossa, essa bola do Fábio não caiu. Acabou embuchando lá. Mas tá aqui. O que o Fábio Maracajá trabalha pra ter tantas apostas? Fábio é empresário no ramo de celular, né? Ele também tem algumas casas de... Faz também... Promove eventos na cidade dele lá. É, mas a gente sabe mais ou menos. Também tem uma banca de apostas também. Segou a bola o Fábio. De propósito, acho que não... Não perde de propósito? Ah, tem uma cega sobrando lá. Não deu certo. Então tem alguns negócios do Fábio aí. Que dão a ele liberdade aí de rasgar os jogos. Brasil a foda. 5 a 2 no jogo. Beleza, rapazada. Então é com isso aí que ele consegue... Consegue viajar o mundo. Muito partido. Saída, branca, cega, mata duas. E daqui a pouco chegando o Bayern aqui. Aí que o bicho vai ficar legal aqui, viu? A gente vai numa live só. Depois a gente corta e reposta tudo isso no nosso canal de vídeos, tá? Vai postar depois a sequência do nosso canal de vídeos lá. Beleza? E realmente tem que ter uma boa... Uma boa fonte de renda para que possa... Possa manter o vício, né? Porque segundo... Ele contou... Entre esse ano e o ano passado ele já perdeu 2 milhões de reais aí. Ele já perdeu só na sinuca, gente. Então você... Você imagina aí, né? Então é isso aí, viu, gente? Então é isso aí que ele tem porque ele falou que... Só o ano passado que ele levou de... De baixa aí na fortuna. 2 milhões foi pro saco. Ô, meu querido Joaquim, eu não vi o jogo, cara. Eu acho que eu tava vindo pra cá. Não sei se foi hoje, foi ontem. E aqui o Fábio... 6x2. Ceará e Amarelinho. Ceará e Amarelinho. Ceará e São Paulo. Amarelinho e Luiz Arnau. Ceará e São Paulo. Ceará e São Paulo. Amarelinho e Luiz Arnau. Estão no assistindo, viu, Joaquim? Não vi esse desafio aí. Maracajá e Osmaide. Osmar, né? Acho que é Osmar. Não vi esse jogo, não sei te informar. Linda a bola do Branco. Tira o primeiro partido, que é de matar duas. Agora ele tem as brancas e dois cegas. E do lado de lá, o patrão vencendo o Colibri 1x0. Tá curtindo a live? MRAGUCO Tá curtindo a live? Deixa seu like. Compartilha a live e se inscreva Nos ajuda a melhorar cada vez mais Valeu, Bruce E ali tem um cidadão na frente Zé Pretinho Meu Deus do céu Aí Chance do Maracajá O Brinquedo não quer matar essa bola O Fábio reconheceu Seis a três E vai ser complicado Até o dono falou Para esses negócios É Não dá para filmar bem lá Não dá para filmar bem aqui Muda o logo o nome Para Fábio Cobrador Cara legal mesmo, Henrique É para o senhor ali Seis a quatro, é isso? Pois é, Cristiano Meu pai, infelizmente, já morreu O cara falou que o senhor que apareceu lá Ele é meu pai esse aqui O meu pai já morreu Já O meu faleceu faz mal É, o meu Descreveu uma facada debaixo do sovaco Diz que morreu rindo É sério? É sério, estou falando Debaixo do sovaco Morreu rindo Foi igual o Coringa Naquele filme do Batman O pessoal não acredita não Mas é verdade Aqui a gente Só fala a verdade Alisson O único jogador que a gente Sabe que ele Ultimamente ajuda É o Vitinho Alô, meu amigo Gregolim Salve Nosso amigo Carlos José Rapaziada aí Chegando aí para Acompanhar os jogos rasgados de hoje E o Bayern diz que vem aí Vai Vai dar O ar da graça por aqui Vamos ver Valeu, Vavazinho Patrocínio do Chico de Bora Blublets É que a gente conversa bastante Vocês querem ficar calado aí? Não, é Mas que gente Você com 70 mil inscritos Eu só com 3 Você tem um pouco Já pontei mil? Já, bateu 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 Tava 980 Já deve ter mais Hoje em dia Esse bagulho de mil Não importa mais não É Será que o Vitor está torcendo Para o Maracajá De uma coisa Tenho certeza É muito partido Rapaziada Boniquinho Tirar esse show de partida É mais um Que bom que Daquele que trazia O bicho morto Para mistura Como é que é? Eu já me esqueci Daquele cachorro Ah, claro Aquele cachorro lá O apelo dele Era tigre Grande cachorrinho Faz falta No Brasil Olha só O Maracajá Categoria Eu hein 7x4 7x3 Na verdade Maracajá Matando fácil É para quem não está ligado Eu tinha um cachorro Que Ele não comia ração Então Ele sentia que Eu já contei para você A história do cachorro Que eu tinha Que Quando a gente não tinha Oh meu amigo Desculpa Oh meu Deus do céu Aqui Aqui Aí 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 Tá ótimo Tá ótimo Aí Eu tinha um cachorro Que ele Ele não comia ração Gostava só de arroz e feijão Fala para todo mundo E Quando ele percebia Que não tinha mistura Ele ia no açougue Você já viu Tem umas linguiçinhas secas Ficava ali Ele dava uma mordida Deu um pacote E corria para casa Ele ficava pulando Na cara Para a gente fritar Para o bichinho comer Coitado Saudado daquele cachorro Mas tem cara de história Tô falando Cachorro ensinado Ele voltou Duas histórias Mas ele tomou Uma pacada De baixo Que chuvaca E morreu ruim Não é ideia Ele não acredita Não Vou acreditar O pessoal falou Que aquele Rapaz que é meu pai O meu pai já morreu Galera Quero mandar um abraço Para o pessoal De Curitiba Pessoal do Bairro Alto Do Douglas Snooker Estou aqui em Sorocaba Segunda-feira Já estamos de volta As atividades Já estão todos convidados Para rasgar o jogo Do Douglas Snooker De volta Um abraço Um abraço Para o Dalu Para o pessoal Do Bairro Alto E de Joinville Valeu galera Tamo junto Valeu Douglas Aqui sete a três Quem bate dez O Brindinho E apuros No jogo De vinte mil reais E o Maracajá Mandou treinando Viu que ele está matando As bolas dificílimas Aqui Tocada linda do brinquedo O Brinquedo pode fazer a quarta parada O Fabio já reconheceu aqui 4 para o Brinquedo 7 para o Fabio Maracajá Lembrando que essa série acaba quem bate 10 Boa noite, manda um salve aí para a Vila Arapuá São Paulo, valeu meu querido Memes 6,5 aqui 6,5 aqui 6,5 aqui 9,5 9,5 5,5 8,5 4,5 5,5 Vai sim Não passei uma taça bola por cima Vamos vem Vamos Pois é, viu, mas é verdade que seu avô morreu infatando no campo de futebol. Exatamente, Márcio Lopes, exatamente. Pra quem não tá ligado aí, meu avô jogou bola até os 85 anos, isso é verdade mesmo. E teve um infarte aí, num só cante danado, mas é tudo verdade, que a gente não conta história nenhuma. Agora o Dentão. Olha o Dentão onde foi parar, pô. Tanto lugar pro Dentão aparecer, ele vai ficar logo ali. Não, se o Dentão aparecer na frente da câmera ali, vai dar... é filme de terror. O nosso terror ali, Márcio Lopes, do terror do país sempre. Bruce Reis, um abraço pra Cristiane, a esposa dele que tá assistindo. E o Maracajá, Deus me livre, tá matando, é tudo, viu. Oito a quatro, meu Deus do céu. Olha que bola do Brunquinho pra tirar o partido, hein. E aí, a bola ficou... Uma posição boa ali pro... O Maracajá matar e pegar a outra lá e finalizar, fazendo nove a quatro. Rapaz, ele tá pegando bem nas bolas, hein. A atacada dele foi perfeita, quase que deixa na posição... Pra finalizar ali, fazer um nove. E olha, bateu bem de novo lá. O Fabio jogando muito bem, cresceu muito o jogo do Fabio, hein. Flamengo 1x0, 1x0 contra o América Mineiro. Hoje já tá bem, mas ainda dá tempo de empatar, viu. Pode ficar sossegado. Nossa, a bola que o Brunquinho errou ali foi... Péssima bola. Chance do Fabio Maracajá. Vamos ver como é que ele tá. Vamos ver se ele vai prender os tiros do Vitinho. Vamos ver. Bateu bem, mas a bola dá embuchada. Vai deixar de frente pro Brunquinho, diminuir mais uma. Vindo a fazer a quinta parada. Foi ali passar a mão no taco pra dar uma escorregada melhor. Chance do Brunquinho sentar o rei. Tá lá. Não perdoa. Oito a cinco. Alexandre, aonde é o bar? O meu amigo Chacal de Viamão, a gente tá em Sorocaba, São Paulo. Rua Luiz Costa Coimbra, 282, tá? Vila Angélica. Ô Marcos, é que a mesa é bem dura, viu? Não é uma mesa muito fácil de matar a bola. Com isso, acaba que dificulta um pouco, viu? O Fabio tá até com méritos agora de conseguir matar uma... Umas bolas bonitas. E agora o Brunquinho vai tomar um energético pra ver se o sangue esquenta e tentar fazer aquela virada histórica, né? Salve, meu querido gato preto lá de Ribeirão Preto. Saída branca mata duas e dois cega. Tem o Fabio Maracajá aqui num jogo de 20 mil reais. Acredito que tem mais até um dinheirinho a mais por fora, viu? E aí, agora ele deixou o jogo espalhado. Parece um treinamento aqui pro Brunquinho. Já vê ele trancar esse tipo de parada. Olha lá. Já vê ele trancar esse tipo de parada. Aí, treinamento pro Brunquinho, aí não escapa o Fabio. Só se ele pegar ruim e essa bola travar. O Brunquinho perguntou pro Maracajá. Tem que considerar, né, Fabio? Aí o Fabio falou, vai tomar banho. Não foi essas palavras, mas... A sexta parada do Brunquinho, 8x6. 8x6. Será que o Brunquinho ainda consegue assustar o Maracajá, gente? Eu, hein? Energético de que é feito? Nunca me atentei a ver isso, não. Mas tem que aquele sentado lá na frente é o jogador Alex Sanches? Não, aquele é o Teca. Teca travesti. Não, pelo amor de Deus. Por isso que ele tem aquele coquezinho ali no cabelo. Teca chegada nos rapazes aí. João Vítor, salve Cinderela? O que que é isso? Brunquinho querendo considerar essa bola. Então, mas é que a bola tava boa pra ele, né, o Alcides? Por isso, né? 8x6. O Brunquinho deu uma... Uma encostada boa, viu? Feito de urina de touro vermelho, Valguemar. Onde tu viu essa fórmula, pelo amor de Deus? Pelo tanto que se vende de Red Bull no mundo, acredito que... Não tem um número muito alto de touro assim não, viu? Essa informação tem que ser checada aí. Talvez seja lenda. Mas daqui, por que eles não jogam com luvas? Rapaz, boa pergunta, hein? Então, tem muita gente que desconsidera o jogador que usa luva, né? Eles costumam dizer que é muito frufru. E outra, você chegar num boteco colocando luva, colocando... Tirando o taco de bolsa, costuma normalmente assustar o... Assustar o pessoal que joga. Então, você não arruma jogo, né? Então, o cara vai natural, assim, com o taco mesmo, sem muita frescura, né? Então, talvez por isso o pessoal não usa luva, porque acha que é fresco, né? Eu, como sou meio afrescalhado, eu jogo de luva. Eu não posso ficar passando giz, que eu tenho renite. E aí, não tem jeito. Ô, Jesus! Acabou de estar Jesus ali na frente agora. Marcos de Anuária, aí eu já não sei também, viu? Realmente, há grandes folclores sobre esse tipo de... De informação. Não, Fábio. Dando um milha gato, meu filho. Viva São João! Pô, quem tá no Nordeste, hein? E a bola do Fábio. Aquele que não passa, gente, ali, escapou. Fábio Maracajá, a bola ficou dentro da boca ali. Passando pra pegar só a três. O Brintinho não... Não gostou nem um pouco dessa tacada do... Do Maracajá. Vai ter que ir de telefone. Se errar, tá perdido. Olha lá, ó. Essa errou... Realmente aí vai ser penalizada aí, porque o Fábio levou sorte nessa tacada. Meu Deus do céu! A bola do Fábio subiu muita, gente. A bola três tá caindo, né? Mas não ficou tão fácil quanto seria pegar essa bola quatro. Meu Deus do céu! Que jogo, hein? Olha lá, ó. Escapou o brinquinho nessa tacada do Maracajá, porque... O jogo tava bom pra ele, hein? Eita lasqueira! Aí não teve jeito, Brintinho. Aí não teve jeito. Teve jeito. O Fábio levou sorte. Tudo que foi jeito nessa tacada. 9x6. Pifou o Maracajá. O brinquinho dá mais uma golada no troço ali. E o Moranguinho pôs a sua roupa de combate. Já tá também caçando jogos. E dizem que o Baianinho tá chegando, hein, gente? Vai fazer mais um desafio hoje com o Cobra d'Água. Ao vivo aí pra vocês aqui. Daqui a pouquinho. Vamos esperar o rei chegar aí. E hoje nada de dormir. Amanhã é domingo mesmo. Já fica com a gente aqui. Fica virado. Deixa pra dormir durante o dia. E a noite é conosco assistindo Sinuca ao vivo, direto do Sorocaba. Olha, é mais uma chance do Fábio matar essa bola 3 ali. Ou a 9. Acho que a 9 tá um pouquinho melhor. Matar já deixa a situação ruim pro brinco. Traz a branca cá embaixo e deixa o... 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 O buraquinho cê é muita opção, viu? Salve, Tec-Tec, José Jaizinho. Hoje que nem o jogo comigo, né, Jaizinho? Uma uva que nem eu. Todo mundo quer jogar, né? Lucas, o... Cobrinha não trouxe a mesa hoje pra cá, não. Salve, meu querido Alexandre. Marcelo João, salve. Tá lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Aquele abraço também, meu querido. E aqui o... O brinquinho não pode errar mais nada, né? E nem o Fábio, né? Acabou dando uma chance boa pro brinco dar um tapa lá e descolar essa bola 9 colada na tabela aqui. Vamos ver se ele consegue beliscar aqui o trem. Pôndo essa câmera aqui que tá de lado aqui. Nossa, a preparação foi horrível do brinco. O Fábio tá jogando, como aí, o brinquinho, jogando que 20 mil reais. E a gente colocou até banco do lado, que é pra atrapalhar o cara jogar mesmo, né? Vamos ter um pouquinho de senso aí, pessoal. E dar espaço pros jogadores jogarem. Por gentileza. Tá bom? Oi, Val. O tanto de partido que ele tá dando pro Fábio é muito grande. Não tem... Não tem essa, não, viu? O jogo é muito duro. Mata duas as brancas, dois cegas. Saída. Não é moleza, viu? Dá um cortezinho. E o João Paulo tá bem na frente da nossa câmera lá. Não vai dar nem pra enxergar lá. Dá difícil aqui. Mesmo com duas câmeras o negócio tá complicado da gente conseguir assistir. Tá curtindo a live? Tá curtindo a live? Ô, Bruce. Valeu. Bruce? Lembra muito Bruce Brenner. O... O Rook. Não, mas a mesa é dura, é dura, gente. Não, a mesa mole, eu vou mentir pra vocês não. A mesa mole e o Fábio aí não escaparra não. Mas essa mesa aqui, ela ainda dá umas embuchadas boas. E o Fábio tem muito partido aqui também, né? Welson, a gente tá no meio da... No meio do salão, né? E aqui no fundo tem a cozinha, o banheiro e o pôquer. E acaba que o pessoal fica realmente se movimentando pra isso, né? É, Bruce Brenner, Bruce... Bruce Dixon. É tanto Bruce. Não, é Bruce Wayne, Bruce... É tanto... É, o Fábio não conseguiu de novo, hein? Ele dá uma chancezinha ali, mas bem pouca, viu? E o gladiador com o taco na mão, quer jogo de novo? Gladiador, será? Ganhou do Pernambuquinho, vai jogar com quem, será? Nossa, defesa arriscadíssima do Brunca ali. É, o Fábio jogando direitinho, viu, gente? Não tá errando em nada. Ah, tem um Bruce Lee também, verdade, viu? É, tanto Bruce que Deus o livre. Ah, pô, então Ip Man a gente também já não assiste não, viu, Pangea? Aí já é... Um pouco a mais pra mim. Ip Man é o homem da rede, é isso? Ip Man é protocolo de internet, é isso? 9x6, pifado o Maracajá aqui. Pode estar levando mais de 10 mil reais do pessoal que colocou o jogo pro brinquinho aqui. Vê como é que ele tá de defesa? Olha, tá perfeito demais o Fábio, Deus o livre, hein? Bruce Willis. Ah, Bruce Willis também já é bem a mais, né? Bruce Willis, desejo de matar. Ah, vai sobrar a bola no meio, ó. Meu Deus do céu, aí, não teve jeito pro brinco. Fábio Maracajá, cacafá, que o queijo na mão. O brinquinho deixou, deixou a bola dando linguinha. Fábio já tá rindo ali, sabe que a chance tá grande demais ele comer a série aqui. Ali, ali, ficou difícil realmente a situação do brinco. Ainda temos partido tudo, tem emprego. É isso aí, gente, acabou. Vamos ver quem vai jogar agora. Tá bom, vamos ver se o Fábio vai falar que é um papão. Tá bom, vamos ver se o Fábio vai falar.